Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Grêmio, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game New Pokémon Snap. Jogo aí né, do Nintendo Switch, vamos prosseguir nessas aventuras aqui, mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha importa demais, tá? O seu joinha, o seu like me ajuda muito. Se inscreve no canal aí se não for inscrito, muito obrigado e vamos nessa. Vamos pra pesquisa aqui, vamos para a pesquisa e nós vamos aqui para o parque de noite, que eu vou testar as minhas maçãzinhas de noite, quero ver se eu consigo umas pontuação legal aí né, porque é nóis que tá assim né, vocês tão ligados, mas é nóis que tá assim na noite, da night do joga do Big Bigs. É isso mesmo que vocês ouviram. Olha só que bonito. Come isso aqui, come! Gente! Vamos ver se ele fica bravo, se eu tacar o meu conseguido nele. Acorda! Preguiçoso! Nem acordou! E tu, quer comer? Quer comer? Não quer? Ninguém gosta das minhas coisas, velho. Toma na bunda, toma na bunda, toma na bunda, toma na bunda. Não? Não pode? Volta aí! Maldito coelhinho flop flop, cara! Tá? Estamos indo nos macros? Joga no bicho! Joga no bicho! Joga fora no lixo, lixo, lixo. Isso, ó! Come aí, come aí! Oh, que legal aí, cara! Vamos tirar foto de uma estrela do Pinser aí? Acorda! Olha que eu vou te jogar mais negócio! Sai, Pinser! Pinser! Ele dormiu! O vagabundo dormiu! Olha que corno! Gorterras! Acordem! Não adianta! Tá todo mundo dormindo e eu aqui fazendo papel de trouxa! Vem, Patinho! Nossa, se eu tivesse pego essa Magikarp, eu fui muito lento, velho! Aí, foi boa! Boa foto, boa foto! Pidiot! 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 Mati do Silva, Santos Neto! Volte! Volte aqui! Vou mostrar pra vocês agora, tá? Come! Não! É pra comer! Não, não é pra voar na minha cara! Tipo esse rurruti ali! O que rurruti tá fazendo? Sai daí! Sai daí! Joga na cabeça! Joga na cabeça! Não dá, irmão! Joga o alto o suficiente, cara! Tristeza, meu! Tô só perdendo tempo aqui, velho! Eu tava bem feliz! Oiê! Eu juro isso ali! Essa foto aí até valeu, né? Agora as outras foram meio zica! De novo! Vai! Acerta! Tem que ser na cabeça, né? Pra fazer alguma coisa As combis não gostam de maçã, né? Gostam! Combi cansou de fabricar o mel Combi falou Menino vai Ali pegou Cachimbu cai Eu gosto de ficar então pensando em você Eu gosto de ficar com a combi Sem ter o que fazer Acordei ele! Já não vai Só essas frutinhas não funcionam com vocês, né? Peguei umas fotos decentes Peguei umas fotos decentes Não vou me reclamar Podia ter sido nada Mas é que a galera não acordava, né, velho? Vamos voltar e vamos ver Que eu consegui aqui Porque essa aqui é Aí realmente Eu fiquei bolado, né? Eu queria um concreto Pra jogar assim Acorda! Aquelas bolinhas de papel molhadas Tá ligado? Vamos ver se nós temos Alguma foto decente aqui Que vale a pena salvar Eu terpi comendo Píncer de pé Combi comendo Aqui Acho que o resto é meio chinelagem, né? Não, eu quero testar do Magikarp também Eu gostei dessa Yes Vamos ver que eles vão me dar de pontuação Olha a ação Ah, o que que nós temos aí? Terpi Duas estrelinhas 2.700 Ok Píncer 4.400 Magikarp Melhora nova também, né? Claro que sim E a Combi também é uma foto nova Que ela tava comendo Felicidade define Do Caldeirão Agora vamos ver quanto é que vai somar Vamos passar pro nível 2 de noite, né? Aê! Nível 2 do parque à noite Beleza, novo estágio da nossa missão Vamos ver se eu tenho alguma foto que eu quero guardar Eu acho que aqui Nenhuma me chamou atenção Dessas daqui Essas daqui eu não quero não Obrigado Pra mim essas fotos é tipo pombo Não gosto muito não Criança pra mim é tipo pombo Assim, né? Beep, beep chamando, né? Talvez de novo Vamos lá Tem que se preparar Você consegue Se foque Isso Ei, olha quem é Todd Ei, professor Faz um tempo Caraca Esse maluco aí é do tempo da Tempo do onça, velho Esse é Todd Ele é um fotógrafo Pokémon profissional Seu trabalho leva pra todos os lugares do mundo Você é aquele que pegou um ilumina Pokémon a câmera? Nossa, isso foi uma coisa grandiosa Todd, você trouxe o que eu te pedi? Ah, é claro que sim Você salvou minha vida Agora nós vamos conseguir preparar Esse cara é um amigo seu, professor? Um velho companheiro de jornada pra ser preciso Ele esteve me ajudando a planejar A grande pesquisa de Lenton também Não brinca Ah, esse novo pod que vocês montaram? Me lembra dos velhos dias Bom, ei Vamos ver essas fotos Porque fotos te ilumina Nossa, sério Puxaram o cara da nostalgia, né? Nossa, você realmente tem um olho pra isso Tem um bom olhar, né? O que é isso? Ei Sai fora, garoto Conheça seu próprio mentor Arrancha seu próprio mentor Apertei medo do time, ó Quer fazer um duelo de foto? É isso? Podia lutar, né? Então você É o nosso novo companheiro Eu sou o Phil O estudante número um do Todd Calma aí, Phil Calma aí Eu estou tentado a participar Dessa grande pesquisa ecológica Por mim mesmo Mas eu tenho outra ideia Que tal mandar Phil com você Ao invés disso? Hum Estou tudo bem com isso Se você estiver, Todd Sim Beleza Você pode ser meus olhos por enquanto Mas não se esqueça Eu vou precisar daquela Insígnia de volta Eventualmente Ah, claro Sim, sim Mas se eu tirar uma foto super legal Eu posso ficar com ela Então Ei Que tipo de pesquisa ecológica? O que é uma? Ele nem sabe o que é uma pesquisa ecológica Uma vezinha aí De trabalho Moleque tem muita cara de personagem anime mesmo, né? Bom, agora que vocês estão todos aqui Podemos começar Ouçam, time Eu vou quebrar a nossa pesquisa Ih, rapaz Aumentar o bagulho? Essa ilha é Florian Nossa casa Lar doce lar O círculo aí É onde está nosso acampamento Mas essa pesquisa vai nos levar Além dessas costas E esse é o nosso primeiro destino Por que nós vamos começar lá? Eu tenho que ter um local Com uma grande leitura de energia O Neon One deve conseguir teleportar pra lá Hum, essa ilha apareceu No manual de viagens, não é? Certamente que sim O Capitão Vince Escreveu que viu um Pokémon brilhante lá também Ah, vamos lá, pessoal Vamos começar essa pesquisa Muito bem Aproveitem Sua aventura Primeira aventura em um milênio, né? Um século, na verdade Na selva de Lenthal Ok Isso diz Vamos nessa Eu tô pronto, cara Nova área desbloqueada Que bonito A gente tá aqui no parque natural E tem a Fondja Jungle A selva Fondja O cheiro doce das frutas e das plantas Envolve esta selva verdejante Tá bom? E vamos durante o dia primeiro It's jungle It's wild Vamos ver Novos Pokémons Ai, meu Deus Espera um dia ver um Dragonite Será? Ó, um Balsweet Passou voando ali, ó Ah, mas eu tô sozinho Falou que o moleque ia vir comigo Eu tô sozinho, né? Bom, se eu não conseguir mais pegar ele Eu peguei agora Vamos fazer o scanner O PicPack tá ali? O PicPack tá ali? Ei, Pons Cadê o PicPack? Olha os Balswits Olha ali Muito bem, muito bem Opa Batei a de aranha É um Spinarak? Olha o Slaking Oi, Beautyfly Desespero do cara Pra pegar a Beautyfly, né? Pro desespero Do seu E escalada Desculpa Cadê os bichinhos? Arbok Lá no fundo Tem alguma coisa aqui pra pegar Crystal Bloom O que é isso? Ai, que susto Arbok Charbock Vamos, Charbock Charbock Isso aí Ei, Pons Oh, Lele Oh, Lala Espere um pouquinho Nós vamos faturar E aí Ei, Pons Gosta de fruta? Sim, é pra ti? Come Existiu Quacksire Oi Ai, Quacksire é tão lindo, cara Ele é muito zica Das galáxias, velho E mais? Pra lá mais nada Ah E a Windy roubou essas frutas, né? Caiu do depósito do PicPack Droga, não deu tempo O que tem lá embaixo? Tem mais de Carpa Mais de Carpa Eu não preciso Ali O que é isso? Ruínas antigas Olha o Leipart Foi de água? Descansou Aí não deu, né? Vê que eu tô indo, cara Acorda, Leipart Acorda, Leipart Acorda Leipart? Olha que paraíso Ah, última foto Ótima foto Como é que saiu? Cara, você pega as melhores fotos Eu tiro as melhores fotos, né, cara? É claro que sim Vamos lá Vamos circulando Maricarpa Maricarpa Pega a comida Maricarpa, come Tá bom Eu acho que comeu Tenho quase certeza que sim Tá mais um daqueles cristais Quagsire Toma, Quagsire Ah, Quagsire Não quer comer nada, meu Ah, meus equipamentos Meu Beautyfly Tem por tudo também, né? Beautyfly Leipart Quagsire Por enquanto Tamo bem Por enquanto Tamo bem Leipart Bem ali no cantinho, né? A gente vai aonde agora? A gente já tá chegando no final Mas eu não consegui ver nada Nada aqui? Essa caverna? Volta aqui Jogo Podia ter feito melhor Vamos ver o que eu consegui na minha pontuação Mas eu acho que eu deixei muito potencial pra trás, cara Deve ter Pokémon que eu nem tirei foto Se bem que aquela árbol que eu só peguei por causa do sensor, né? Tá bom, vamos ver 28 fotos, 9 Pokémons Bouncewit Aqui Apel Essa aqui PicPack Essa aqui Slacking Dormindo, óbvio Beautyfly Acho que essa tá mais legal Arbok Aí Leipart Eu gostei desse dormindo Mudkarp Comendo Quacksire sendo Quacksire, né, cara? É isso Quacksire sendo Quacksire Quacksire É, avaliação Vamos ver as fotos Bouncewit São três Bouncewits Lembra disso São três São três Vamos lá Faz direitinho Faz bonitinho Foi bem ruimzinho, né? As coisas eu consegui a estrela Tá, conseguimos o Aepon Como é que será que evolui ele pra Ambipon? Não sei Será que dá ali? Ó, o PicPack PicPack, PicPack Picando É o PicPack, PicPack Picando Dá pra ele de novo pegar O Slacking nem consegui fazer ele sair, né? Preciso de alguma coisa mais pesada, velho Pra tirar ele dali Tipo uma Pokéflauta, né? Porque Oh, Minotauros Norlocks Essa foto é linda, cara Sério, essa foto é linda Tá bom Quatro mil Arbok foi qualquer coisa essa foto, né? Dá me dar quantos? Dois mil e setecentos? Dois mil e novecentos Tá bom E Quacksire de costas Que cara de bobão Ah, Quacksire sendo Quacksire, né, cara? E a foto da Magikarpa comendo, né? Que eu não tinha achado ainda E lá é Party deitado Que deveria valer mais, né? Que é bonitinho Que tá dormindo Tá mimindo Gatinho mimindo Deve valer mais Conseguimos bastante pontuação, pelo menos Vamos ver quanto é que deu no total Deve ser de trinta e cinco mil Ah, e faltou quatro mil e trezentos Eu nunca imaginaria que era sua primeira viagem lá Continue com o bom trabalho Tá bom Pegamos o ressortinho Fluffy Fruit Ah, ele falou que ele pode começar a dar upload Nas minhas fotos, né? Pra minha coleção online Ou na minha página Ah, isso eu sei, né, meu filho? Mas Eu prefiro fazer eu, né? Eu vou salvar Essa E essa Essa aqui é bonitinha Quacksire sendo Quacksire E gatinho mimindo Isso Gatinho mimindo Vamos lá Vamos voltar pro acampamento Bip Bip Chamando Calada Mas eu Bip Chamando Gui Vamos ver aqui Os requests Temos os Ruruts ali, ó Do pé escondido Do Rurut Não é um pé escondido Ele só tem um, né, cara? Eu acho Ou não tem um Ah, nem lembro disso, cara É muito estranho isso aí do Rurut, né? Na verdade eu acho que ele tem mais de um Eu tô ficando maluco E aí A gente pode Tirar mais umas fotos de novo Pra ver se eu consigo pegar uma coisa diferente Agora Olha, o Todd também tirou uma foto ali É que se eu não conseguir a pontuação aqui Eles não vão me deixar passar, né? Aí é que tá Eu preciso dar pontuação pra gente ir pra parte da noite Pra depois ir pra parte do brilho Cada local tem isso, né? O bom suíto foi difícil, cara Deve ter alguma forma de De pegar eles mais fáceis, né? E o Pickpack tem que lembrar Que tem um que ele tá dentro de um toco Uma coisa escondida lá E o que é aquele negócio Que não tá sabendo o que que é? Vamos ver um Weapon É um Metapoid Tá bom Pegamos o Metapoid Incrível A teia de aranha Que eu não sei qual Pokémon que fez O Wall Street passou ali de novo Beautyfly, não precisa ficar na minha frente Tá tudo certo O que eu tô querendo esconder? Olha quanto passar a linha Bonitinho Ah, essa aí foi bonita Eu gostei dessa foto Se eu não conseguir um número maior Aquela ali tá bom Tá, vamos ver Tem um Crystal Bloom ali Beautyfly sempre ao meu redor, né, cara? Está o Bloom Mais pra frente Está o Pickpack Eu tenho que cuidar do Pickpack Isso sim Charbock Charbock Horror Calma Pronto Essa foto aí tá boa Ah, quase peguei o que que sai de frente Ô, Perifly Sai Sai pro tio Sai da frente pro tio Sai Isso Gostei dessa foto Tá O que mais? Tô ouvindo só o Pickpack, né Pickpack 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 Tem um ali dentro Será que eu consigo jogar uma maçã ali? Acho que não No ninho Ah, beleza Consegui Essa parte aqui eu não consegui aproveitar direito, cara Tem que ter mais Pokémons nessa área Sim, ali são as ruínas, né? Nessa parte a gente sabe Mas a gente precisa saber de outra coisa Tem mais Pokémons Macaquitos aqui, velho Saindo da floresta densa Descendo pra Baixada Baixada florista, cara Vamos ver se o Leopard come Fugiu! Que arisco! Leopard, você acorda? Pra comer? Não Preguiça Nojo Ai, que nojo Essa preguiça, cara Leopard Não quer comer É gato mesmo, né, caralho Ai, tinha que teper quando ele pulou Ah, velho Ele pulou bem na hora Eu devia ter apertado, cara Tava ali uma outra Ótima foto, mano Uma foto, meu Meus equipamentos, meu Teria sido muito bom, cara Joga, joga Joga e joga, né, cara? É o mago Joga e joga E tá chegando ao fim Tá quase no ponto de teleporte Eu sei, né, meu filho? Eu sei, mas eu queria outras coisas, né? Bom, eu sei que uma foto que eu perdi foi a foto do salto do Quack Sire, né, cara? Consegui Acho que eu peguei, né? Ó, passei por cima Do Leopard Que isso? Uf, vamos ver o que rolou, né? O que nós trouxemos de loot em fotos aqui? Ah Amuse me Impressione-me Metapode Pickpack Eu já tinha uma de três, né? Já tenho Melhor pegar a de dois Arbok De dois Não sei porquê Liepart De dois aqui Crystal Bloom Não adianta pegar, né? Eles não querem Aple Eu só peguei foto de dois do Aple Que tristeza, velho Vou botar essa aqui Pra ver se é melhor Tá bom Isso aí Vamos dar o Yes Vamos ver se ele me dá umas pontuações legais, né, tio? Ô, tio Ô, tio Na moral, tio Na moral, tio Manda umas coisas boas aí pra nós Cê tá pode Novo, ó Novinho, ó 3600, tá bom Pickpack 3300 Arbok Não sei porquê que eles gostaram dessa pose, mas tudo bem Quetsire Melhor novo E Liepart 2200 Show Isso dá um total de De passeio 13000 Aí sim, velho Boa Nível 2 do Jungle Day Beleza Recebemos Tipo inseto Registrou 7 espécies do tipo inseto a Pokédex A propósito Graças ao progresso que você fez aí Eu tenho algo para reportar Eu vou te falar assim que as fotos forem guardadas, né? Tem alguma foto que eu quero guardar? Isso aqui Eu gosto desses pássaros voando, velho É isso aqui, ó Preparando pra fazer zika E pensando besteira São as duas fotos ali E eu gostei dessa também Isso aí Pronto Retorna ao acampamento Tô pronto Retorna ao acampamento E agora, seu bicho Como é que é? Isso mesmo As minhas fotos são muito melhores que as suas Você tem que admitir E aí, professor? Parece que você Está se dando bem nessa nova ilha É hora de eu te dar a sua próxima tarefa E o que é? O que é? Eu queria que visitasse a selva durante a noite Fotografasse uma crystal bloom Brilhando no escuro O que é uma crystal bloom? É um tipo de flor que pode Expandir luz Emitir luz, né? Você se lembra de ter visto algumas dessas por aí? Sim Ah, sim, sim, sim Eu vi vermelhas Principalmente o tipo que estamos procurando Se você ver uma acender à noite É o que chamamos de estado ilumina Nós precisamos fazer algo especial Se encontrarmos uma? Não, particularmente não Só tirei uma foto A sua câmera pode analisar pra você Deve ser tudo o que precisa pra saber Por enquanto Aproveite a hora da noite Na selva, né? Ui Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então, muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Oz Eu vou ficando por aqui Até mais e... Fui!